Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje trago para vocês a Tsunami pessoal, isquinha da Lizard Fish, réplica muitíssimo boa aí da famosa Red Pepper. Pessoal, vamos dar uma olhada na bancada, vocês vão gostar demais, são seis cores disponíveis. Eu já trouxe essa isca para vocês no passado, é uma isca que foi lançada há aproximadamente um ano e meio, é campeã de vendas, é uma das iscas que mais vende aqui na loja, é muito boa, eu tenho muitos vídeos, está passando inclusive algumas imagens aí pegando peixe com essa isca, é muito bacana, Red Pepper, a original né, digamos assim, despesa comentários e essa aqui ficou espetacular, as cores são muito boas, o acabamento é muito bom e a isca tem o balanço perfeito, ela nada muito bem, é uma isquinha bem bacana. Começar com essa primeira aqui ó, a Grow, essa aqui é Grow tá pessoal, se você jogar luz nela, depois você tirar e colocar no escuro ela fica brilhando tá, olha aqui ó, código dela aí ó, 407 Boni, tá, 407 Boni, lembrando que é uma isquinha de 7,5 centímetros, se você preferir 75 milímetros, e pesa 6 gramas, que por tamanho de uma isca dessa, tem um peso de arremesso muitíssimo bacana, você com materialzinho equilibrado vai dar muito bom, isquinha bacana, nada demais, pega muito bem, é muito legal. Próxima cor aqui ó, a Red Pepper, tá aqui ó, marcada pra vocês ó, Fire Tiger, Red Pepper, réplica da Red Pepper, a cor Fire Tiger, tá pessoal, Fire Tiger, a famosa Fire Tiger, essa cor ficou bem legal, você vê que os detalhes de acabamento, o olho da isca, é muito, 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 muito bacana, tá ó, dá uma olhada aí pra você ver ó, 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 ó que espetáculo, olha, muito bacana, né, muito bom. Vamos pra próxima cor aqui pessoal, uma corzinha que eu gosto bastante, essa aí é a Black Gold Silver, tá, código 054, olha só, vou virar aqui pra você ó, a barriga é um prateado fosco, tá, a lateral vem do prateado, vai indo pro dourado, digamos assim, até chegar nas costas, que é um marrom conhaque, tá, é uma isca bem, bem, bem bacana, ó, tá vendo, a cor muito bacana, né, esse prato inclusive chama muito a atenção. Próxima cor, uma das cores que eu sempre falo, que sempre pega peixe demais da conta, né, esse amarelo limão, digamos assim, com a nadadeira prateada, seria essa cor aqui ó, tá, é a Chart Clear, código 467. Eu particularmente, eu gosto muito dessa cor, é uma cor que, ela funciona em vários tipos de cor de água, né, e ela é inteirinha assim ó, verde limãozinha, né, é um verde limão um pouco mais puxado aí, com um quê de transparência, digamos assim, né, e a nadadeira prateada, tá, é bem bacana essa cor, pega muito bem, eu tenho inclusive vídeo pescando com essa, tenho vídeo pescando com a Fire Tiger também, tá. Próxima cor é a IU, a IU, código 436, é uma cor, inclusive essa cor é uma cor que tem aí na original, tá, cor IU, é uma cor que inclusive tem na Red Pepper original, é uma cor que, pelo, tem muita gente que gosta demais, é uma cor que funciona muito bem aí pra águas bem clarinhas, né, águas limpas, né, é bem bacana, tá vendo, ela tem um quê de transparência bem legal, as costas amarronzadas, as nadadeiras amarelo limão, funciona e funciona muitíssimo bem, é uma cor muito bacana, né, e você vê que o acabamento da isca é um acabamento de isca importada, né, é um acabamento muito bom. Vamos botar aqui e vamos pra última cor, né, uma das cores que eu mais gosto, tá, uma das cores que eu mais gosto, que é a cor Gold Pink, Gold Pink, código 361. Essa cor é uma das cores que eu mais gosto, porque além da transparência, ela tem aqui a cabecinha amarelinha e as costas esse escamado dourado com marrom, né, é muito bacana essa cor, né, pessoal, essa cor realmente ficou muito bonita, né, ficou muito bonita, olha só que cor bonita, ó, tá vendo, e a barriga dela é prateada, né, é um prata fosco, digamos assim, né, é bem bacana, né, essa cor ficou muito top, muito top mesmo. Tá aí, mostrando pra vocês as seis cores da Tsunami, né, isso aqui é muito bacana mesmo, todas elas, muito legal. Vou dar um panorama geral aqui pra vocês, ó, só pra mostrar, uma por uma, vou botar aqui na ordem, tá. Eu tenho vídeo pescando com a Fine Tiger, eu tenho vídeo pescando com a Grow, eu tenho vídeo pescando com a Verde Limão também, tá. Todas que eu pesquei pegam muito bem, eu já pesquei com todas as cores, tá, já pesquei, agora eu vou fazer vídeo com as outras cores e trazer aí pra vocês. Eu ainda tenho bastante vídeo aqui no canal pescando com essa ainda, a Tsunami é danada pra pegar peixe, o equilíbrio dela ficou muito bom, as cores e o acabamento são muito bem feitos, né, não devem nada pra iscas importadas e o equilíbrio dela ficou muito igual aí à Red Pepper original. É bem, bem, bem bacana. Com a vantagem, né, pessoal, o preço é muito inferior à Red Pepper original, é uma opção muito bacana pra você ter na sua caixa. Como o preço é muito baixo, você consegue ter uma opção de cores, um leque de cores muito maior. Essa aqui é a Tsunami da Lizard Fish, pessoal. Vou deixar o link dessa isca tanto fixado no primeiro dos comentários, quanto também aí na descrição deste próprio vídeo. É só clicar, você vai lá no Espaço Pesca, a gente envia aí pro Brasil todinho, todinho, todinho. Você vai gostar demais, garanto pra você. Deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra você não perder os próximos vídeos que a gente traz e faz com muito carinha pra vocês. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho